Levante a sua mão mais alto que você pode, bem alto, bem alto. Toque no crente mais pentecostal do teu lado e diga, Deus vai te surpreender essa madrugada. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos ficar em pé só um pouquinho. Onde está o sonoplasta aqui? Eu preciso de mais retorno. Quem está cuidando do sonoplasta? Cadê o sonoplasta? Eu preciso de retorno aqui. Você vai me ajudar muito com o retorno. Joel, Deus te abençoe. Elegante, educado, amigo, como sempre. Que Deus continue te usando. Para promover esses eventos. Eu acredito que isso é um dom. E eu não tenho esse dom. Eu admito. Mas se Deus te deu, Ele vai continuar a te usar. Estenda a mão para o Joel. Diga assim, Pastor Joel. Pastor Joel. Não, não, tem que ter força. Já são quatro horas da manhã vai dar. Diga, Pastor Joel. Pastor Joel. Está debaixo. Está debaixo. Das nossas orações. Das nossas orações. Deixa eu te contar algo. E depois nós vamos aplaudir. Esses eventos pentecostais. Você sabe que às vezes vira fonte de memes, brincadeiras, críticas. E você vê muitas pessoas parando por isso. Começa a fazer vigília. Pegam as imagens. Brincam na internet. E as pessoas vão parando. Sempre quando algum vídeo dessa vigília vai. O nome que mais sofre com isso. É do Pastor Joel. E ainda assim, há anos, essa vigília não para. Não, vou repetir. Nem todos pegaram. Essa vigília não para. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Você pode? Glórias a Deus. Glórias. Deus te abençoe. Continue. Queridos, peguem as suas Bíblias. Nós vamos ao capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. No capítulo de número 22, nós vamos ler alguns versos. Alguns versos. Só um pouquinho mais de retorno vai me ajudar mais ainda. Capítulo 22, nós vamos ler do verso 31 até o verso de número 34. Dá uma folhada na sua Bíblia. Vários pastores, vários amigos que já ministraram aqui. Cadê o Renan? Está por aí ainda? Renan Santos. Rapaz, o Rio é lugar de Renan, né? Tem Renan Lopes. Tem Renan Eduarte, não é isso? Que é uma bomba também. É tantos Renan. Tem que trazer um Samuel mesmo para dar uma diferenciada. É muito Renan. Deus te abençoe, Renan. Renan de Melo ainda também. Um grande mestre. São grandes pregadores que Deus tem levantado. Que Ele te use muito. Pastor Lucas Narciso. Deus continue te honrando. Esse Narciso aí no final tem nada a ver com você. Eu já percebi, tá bom? Se quiser colocar o Procópio, eu te empresto aí para você. Pastor Lucas Narciso, homem de Deus. Deus continue abençoando. Família Cavalcante. Tanta gente boa. Olha para alguém do seu lado e diga, fica de pé um pouquinho, crente. Fala para ele. Isso. Bora ficar de pé só um pouquinho. Para a gente fazer uma leitura. Isso. Dá uma animada aí. Eu estou no Rio de Janeiro ou não? Eu estou no Rio de Janeiro ou não? Só quem é pentecostal, dá um sinal aí de 30 segundos. Isso, isso, isso. Capítulo de número 22 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Nós vamos ler do verso 31 ao 34. Olha o que diz. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo. Até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues que me conheces e você diz amém. Levanta a mão assim bem alto. Você vai tocar em três pessoas pelo menos. E vai dizer para elas assim. Eu preciso de amigos. Toque neles. Toque neles. Três. 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 Quem pode dizer glórias a Deus? Se assenta só um pouquinho. Senhor, eu sinto uma glória muito forte de Deus nessa casa. Muito forte. Segure a mão assim por 30, dez segundos. Dez segundos. Segure a mão assim, ó. Eu quero que você glorifique ao nome do Senhor por dez segundos. Você consegue? Você consegue? Você consegue? Você consegue? Você consegue? Isso, 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 pastor Tiago. Isso, isso, isso. Diga para alguém assim, só da glória quem tem, só quem tem, só quem tem. Escute isso. Eu quero falar com vocês em poucos minutos sobre a importância que tem um amigo nas nossas vidas. Uma amiga. Talvez você chegou aqui e está sozinho ou está sozinha. Ou talvez você sente a pior de todas as solidões. Quando nós estamos rodeados por pessoas. Como estamos aqui nessa vigília e sentimos falta de apenas uma. Que nos dê um abraço. Que tenha uma palavra de ânimo. Que tenha uma palavra de vitória. Que tenha uma palavra amiga. Para nos incentivar. Para nos motivar. Para seguirmos adiante. Se você prestar atenção na Bíblia. Você vai entender que grandes homens de Deus. Eram homens de relacionamentos. Eram homens de amizade. Mulheres que Deus levantou. Também tinha suas amizades. Quando a gente lê a história de Ruth e de Noemi. Aquilo ia além de sogra e Nora. Elas eram amigas. Quando lemos a história de Davi e Jônatas. Aquilo ia além de funcionalismo público. Onde havia um príncipe. E havia um capitão. Não. Eles eram amigos. A abrir o mão das patentes. E eles tinham uma linda amizade. Se prestar atenção na Bíblia. O próprio Deus. Onipotente. Onipresente. Onisciente. Ele é um Deus que tem amigos. E por que não lembrar que Abraão. Ele foi chamado amigo de Deus. E Deus tinha uma amizade com Abraão. Tão grande. Que Deus fazia com Abraão. O que ele está fazendo com você. Essa madrugada. Deus contava segredos. Nem todos pegaram. Vou liberar. Tem segredos de Deus. Que ele está entregando. Para quem está ligado. Essa madrugada. Eu vi mãos levantadas lá atrás. Aqui na frente alguém pega. Segredos. Segredos. Havia segredos. Por que não lembrar que Jesus. Quando ele veio aqui na terra. E conviveu conosco. Ele também fez amizades. Ele era amigo. Até de quem não era amigo dele. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma coisa é ter amigos. Outra coisa é ser amigo. Lembra de Judas. Quando Judas lhe beija. Jesus não chama ele de demônio. De inimigo. De satanás. Jesus olha e diz. Amigo. Com um beijo. Estás traindo. O filho do homem. Pastor. Mas o Judas não era amigo de Jesus. O Judas não era amigo de Jesus. Sim. Mas Jesus era amigo dele. É aí que está o diferencial. Tem pessoas que não são. Amigos nossos. Mas nós nos portamos como amigos. Oramos. Intercedemos. Abençoamos. Protegemos. Não falamos mal. Não desejamos o fracasso dessa pessoa. Comportamento de amigos. Em muitas ocasiões na vida. Preste atenção nisso. Tudo que você precisa. É de um amigo. Pai. Você já tem. Mãe. Você já tem. Irmãos. Você tem. Filhos. Você tem. Você tem até um cachorrinho em casa. E as vezes só passeia você e o cachorro. Você não tem um amigo para caminhada. Você não tem uma amiga para conversar. Você não tem com quem compartilhar. Os dias difíceis. Os momentos de aflições e de dores. Mas eu estou debaixo de uma palavra profética. Nós estamos na reta final de um ano já. Já ultrapassamos a metade. Nesses próximos meses que estão vindo. Deus vai colocar do teu lado amigos. Alguém levantou a mão lá atrás. Deus vai colocar amigas do teu lado. Posso me liberar para quem crer. Gente falsa que estava do teu lado. Já perderam a vez. Os fofoqueiros já perderam a vez. Deus está colocando amigos verdadeiros. Se tem mais um que acredita nisso. Ergue a mão e a voz. Dê um grito do tamanho da fé. Que você deve. Que tem amigos. Agora olha que história linda. O Pedro um dia está pescando. Ele cresce. Se torna um pescador. Ele está pescando próximo. Na sua região. Ele está à beira do lago da Galileia. E de repente chegou um homem. E ele vem com uma multidão muito grande. E as pessoas estão apertando ele. Mas não é para pedir dinheiro. Estão apertando ele. Não é porque ele é um grande político. Um estadista. Um assistencialista. Estão apertando ele. Porque querem ouvir. Uma palavra que ele tem para liberar. E quando as pessoas estão apertando. Jesus é estrategista. Jesus então pede um barco emprestado. Quando ele sobe no barco. Ele vai criar um cenário. Deixa eu te explicar algo. Antes de falar. Antes de cantar. Antes de qualquer comunicação. Prepare o cenário. Não chega já falando. Entregando tudo. Que as vezes as pessoas nem estão atentas. Jesus muito inteligente. Diz. Me dá o barco. Agora afasta da praia. Permite eu preparar o cenário. E ele prega. Depois que Jesus prega. Uma mensagem muito poderosa. Impactante. Ele olha para o Pedro. Porque Jesus não deve nada para ninguém. Vou repetir isso. Jesus não deve nada para ninguém. Depois que ele usa o barco do Pedro. Ele diz ao Pedro o seguinte. Volta ao mar. Mas vai ao mar alto. Você tem que sair do raso. Você tem que sair do raso. Na vida financeira. Você tem que sair do raso. Na vida profissional. Você tem que sair do raso. Na vida sentimental. Você tem que sair do raso. Na vida espiritual. Você vai mergulhar. Profundo. Jesus diz. Vai ao mar alto. E Pedro vai. Lança a rede para a direita. A rede vem cheia. Cheia. Enche o seu barco. De maneira que quando o barco está cheio. Pedro não se gava. Eu tenho peixe. Eu tenho. Eu tenho. Eu sou poderoso. Não. Ele chamou alguém que tinha um barco vazio. Vazio. E compartilhou do peixe com outro barco. Sabe o que o texto diz? É que os dois barcos chegaram na praia. Cheios. Era para um chegar pela metade. Talvez o outro quase cheio. O que significa? É que quando você compartilha o que Deus te dá. Ele multiplica na sua vida. Levanta o dedo para liberar uma palavra profética. Aponta para alguém e diga. Se você compartilhar o que Deus está te dando hoje. Ele vai multiplicar nessa semana. Ah, eu tenho que liberar para alguém. Hoje é domingo. A semana está começando. Essa semana vai ter provisão. Essa semana vai ter porta aberta. Essa semana vai ter livramento. Essa semana vai ter salvação. Essa semana vai ter a bênção de Deus. O primeiro que acredita. Ergue a voz. Abre a boca. Pega. Pega. É essa semana. Essa semana. Jesus então. Ele permite que os barcos saiam cheios. Depois dali Jesus olha para aqueles homens. E diz para eles o seguinte. Vinde. Porque eu tenho um projeto para vocês. Você não foi chamado em vão? Você não foi chamado à toa? Você não foi chamado só para estar na vigília aqui marchando. E sapateando? Isso é o mínimo. Vai além disso. Você não foi chamado somente para cantar? Às vezes você nem sabe. Deus te chamou para ser um juiz. Deus te chamou para ser um delegado. Deus te chamou para ser um advogado. Às vezes você está olhando essa estrutura. E Deus dizendo. Eu te chamei para ser engenheiro. Eu te chamei para ser arquiteto. O que Deus tem com você vai além. Além. Eu vou liberar para quem levantou a mão. Estou motivado. Vai ter uma lei. Que o que Deus vai fazer. Teu olho não viu. Teu ouvido não ouviu. O teu coração não imaginou. Deus vai te surpreender. Vai. Vai. Eu estou vendo pessoas de pé lá atrás tomando posse. Segure a mão levantada por cinco segundos. Vai ter a surpresa de Deus em todas as áreas da tua vida. Eu vou liberar. Você está aqui dando glória. E o anjo já trabalhou lá na tua casa. Quando você chegar em casa. Você vai vivenciar o sobrenatural. Se tem mais um que acredita. Ergue a voz. E solta o grito. Vai viver. Vai viver. Vai viver. Vai viver. Vai viver. O sobrenatural. Mas escute isso. Escute. Jesus chama o Pedro. E o Pedro deixa tudo. Ele deixa o seu barco. Ele deixa a sua carreira de pescador. Ele mesmo disse. Nós. Largamos. Tudo para te seguir. Ele deixa tudo. Mas ele não entende que Jesus está chamando ele. Para mais do que simplesmente ser um pescador. Jesus está construindo com Pedro um relacionamento. Uma amizade. Não há nada mais gostoso do que você ter amigos. Construir um relacionamento. Construir uma amizade. Você sabe quando você tem um amigo. Que você pode ligar para ele qualquer hora. Que mesmo quando ele não pode te atender. O dia amanhece. Ele não reclama. Ele apenas diz. Você me ligou. Já era quatro da manhã. Poxa. Eu já estava dormindo. Mas eu estou aqui te atendendo. Sabe quando você tem um amigo. Que às vezes você passa perto dele. Você está nervoso. Você fala bobagem. Fala besteira. Você grita. Esbraveja. Põe tudo para fora. Ele olha. Te abraça. Está tudo bem. Sabe quando você tem um amigo diferente. Foi esse relacionamento. Que Jesus constrói com Pedro. E nesse texto que nós lemos. Está clara. Algumas características. Que tinha essa amizade. E eu quero falar com você. Sobre pelo menos. Três características. Da amizade entre Jesus e o Pedro. Era uma amizade bela. Sabe porquê? Deus vai te dar bons amigos. E eu vou melhorar. Não é simplesmente Deus. Que vai te dar bons amigos. Você também vai se tornar um bom amigo. Para alguém. Porque às vezes você quer ter bons amigos. Mas você é um péssimo amigo. Você não atende as pessoas. Você não responde as pessoas. Você não ora por ninguém. Você não abençoa ninguém. O amigo passa a necessidade do teu lado. E você ignora. Isso acaba essa madrugada. Toque em alguém. E diga. Serei um bom amigo para você. Toca. Toca. Você consegue fazer isso? Ah não conseguiu. Eu vim daqui. Levanta a mão. Bem alto. Bem alto. Toca nele. Busca os olhos. E diga. Serei um bom amigo para você. Isso. Diga para ele. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou interceder por você. Eu vou entrar em guerras com você. Ah. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Eu serei um bom amigo. Primeira característica. Olha o que acontece. Jesus está em Jerusalém. E Jesus olha para o Pedro. E diz. Pedro. O Satanás. Me pediu. Para te provar. Para te testar. Mas sabe o que eu fiz Pedro? Sabe o que eu fiz? Eu orei por você. Você nem sabe. Mas eu orei. Eu intercedi. Eu guerrei. Eu falei com o pai. Quando eu vi a ação de Satanás. Eu disse. Pai. Não deixa. Pai. Não deixa. Você sabia. Que ainda hoje. Legiões de demônios se levantaram contra a sua vida. E o teu Senhor. Ele disse. Pai. Não deixa tocar nessa família. Não deixa tocar nesse casamento. Não deixa tocar nesses filhos. Não deixa tocar nesse ministério. Se eu fosse você. Eu melhorava o glória. Era para tu estar morto. Não está. Porque Jesus não deixou. Nem era para estar aqui. Só está. Porque ele trouxe. Ele trouxe. É. Agora olha o texto. Jesus não deixa. Por quê? Primeira característica. De um bom amigo. Jesus conhecia o futuro do Pedro. Escute isso. Ande com quem conhece o teu futuro. Para de andar com endemoniados que só conhecem o teu passado. Para de andar com endemoniados que só conhecem o teu fracasso. Para de andar com quem só lembra que você caiu. Para de andar com quem só lembra que você errou. Para de andar com quem só lembra que você se queimou. Que deu errado. Não. Ande com quem conhece o teu futuro. Escute isso. Pastor Joel. Quando o diabo chegou. E disse. Eu quero testar o Pedro. Eu quero provar o Pedro. Jesus chegou e disse. Ele tem futuro. E ele não vai passar por isso. Eu conheço o futuro dele. Ele vai ser pescador de homens. Ele vai ser ganhador de almas. Ele vai revolucionar. Ele vai ter tanta unção na vida. Que por onde ele passar. Até a sombra dele vai fazer milagres. Ele vai ser um referencial. Escute isso. Ande com quem conhece o teu futuro. Pastor. Por quê? Quem conhece o teu futuro. Não te deixa desistir. Você nem viria para a vigília. Mas alguém que conhece o teu futuro. E conhece as promessas que Deus te fez. Parou o carro na tua casa. Alguém pagou o Uber para você. E disse. Vamos. Vamos. Porque o que Deus te prometeu. É grande. Vamos. O que Deus te prometeu. É poderoso. Vamos. O que Deus te prometeu. Ninguém vai parar. Vamos. O que Deus te prometeu. Ninguém vai fazer voltar atrás. Eu estou pregando para quem acredita. Só vai ficar do teu lado. Quem conhece. Quem conhece o futuro. Quem conhece o futuro. A tua vida. Meu Deus. Meu Deus. Tem gente recebendo. Para quem já levantou a mão. Para receber. Pega. Está descendo o removo. Quem pega. Está descendo a autoridade. Deus está calçando os teus pés. Se estão pensando que tu vai parar. Se estão pensando que tu vai desistir. Se enganaram. Deus te envolve em uma marcha de guerra. E ninguém te para. Ninguém te segura. Só quem é pentecostal. Me dá um sinal. Levanta a voz. Pega. 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 Mas escute isso. O Pedro tem um amigo. Um amigo. Que conhece o futuro dele. Um amigo. Que conhece o futuro dele. Existem amigos. Que olham para nós aqui. Mas eles não nos veem aqui. Eles nos enxergam no futuro. E eles nos impulsionam. Tem gente aqui com você. Que às vezes está no teu pé. E ele é até chato. Vigia varão. Vigia varoa. Santifica. Ora. Pastor que chatice é essa. É alguém que diz para você. O que Deus te prometeu. É grande. Olha para frente. Olha para frente. Eita. Pega na mão de alguém. Diga. Eu preciso de um amigo desses. Pega. Olha. Olha. Meu Deus. São quatro horas da manhã. Quatro e vinte e três. Se você precisava desse amigo. Eu vou dar uma notícia. Só da glória se acreditar. Deus já colocou ele do teu lado. Essa madrugada. Quem acredita. Abre a boca. Mas ele não é um amigo. Apenas que conhece o futuro. Ele é um amigo diferente. O Pedro tem um amigo. Escute isso. Eu já vou concluir. Eu não serei extenso. Ele tem um amigo. Que lhe defende. Ele tem um amigo. Pastor Felipe. Vem aqui. Ele tem um amigo que é assim. Vira para cá. Isso. Ele tem um amigo que é como seus dois olhos. Nas costas. Pastor Joel. O Pedro não estava vendo nada que o diabo fazia. Nada. 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 O diabo dizendo. Eu quero peneirar. Eu quero fazer. O Pedro não via. Mas o amigo dele estava vendo. Tudo. 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 Eu posso profetizar para quem crê. Deus vai te dar um amigo. Que não vai deixar ninguém se esconder. Deus vai te dar um amigo. Que não vai deixar nenhum fofoqueiro confortável. Não. 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 Porque as vezes nós temos inimigos de mau caráter. Sem vergonha. Que alguém fala mal de nós. E ele fica quieto. Calado. Não é amigos assim que precisamos. Precisamos de amigos. Que nos defendem. Ai, 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 ai. Eu tenho que liberar. Eu tenho que liberar. Se precisava desse amigo. 2024. A boca de Deus está dizendo. Eu te dou. Esse amigo. Só quem crê. Dá um grito de glória. Amigo. O Pedro não está vendo. Mas o seu amigo está vendo. O Pedro não está percebendo. Mas escute isso. Quem está acordado aqui. Faz assim com a mão. Ei, ei. Eu não sei. Nem parece que eu estou no Rio de Janeiro. Tem gente assim. A balança a mão. Ei, olha para alguém. Diga que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio. Para cima. Olhe para cá. Olhe para cá. Você precisa de amigos assim. Você sabe qual é a pior hipocrisia? É quando chegam os amigos fracos. Ele diz. Olha, eu estava lá na sala. Estavam falando mal de você. Você tem que perguntar para esse amigo. Como que essas pessoas tiveram coragem. De falar mal de mim na tua frente. Como? Como? Tu não fechou nem a cara. Tu nem clamou pelo sangue. Jesus não. Quando percebeu o diabo agindo. Jesus pai. Não deixa. Arrebenta o diabo. Mas protege o Pedro. Ele é fraquinho. Mas é o meu amigo. Ele não é 100%. Mas ele é o meu amigo. Ele me dá trabalho. Mas é o meu amigo. Ele não é o top. Mas ele é meu amigo. O Pedro tinha um amigo tão bom. Tão bom. Que quando o Pedro não aguentava orar. O amigo dele orava. Chorava. E sangrava. Por ele. Por ele. Precisamos de amigos. Olhe para cá. Escute. Que ore por nós. Quando não temos forças para orar. Precisamos de amigos. Que quando nós não aguentamos subir o monte. Ele manda mensagem dizendo. Já estou no monte. Orando por você. Precisamos de amigos. Que quando não temos forças para entrar na guerra. Na vigília. Na marcha. Você procura o amigo. Ele não está do seu lado. Ele está lá guerreando. Ele está lá marchando. E quando você pergunta. Você diz. Que movimento todo era aquele? Ele diz. Era eu guerreando por você. Era eu guerreando pela tua casa. Era eu guerreando pela tua família. Nós precisamos de amigos. Semelhante o paralítico. Tinha a família cavalcante. O paralítico não andava. Mas ele tinha quatro amigos. Que carregavam ele. Quando ele não podia andar. Ele tinha quatro amigos. Que olhavam para ele e diziam. Você não pode andar. Mas nós podemos te carregar. Eu quero que você pegue na mão de alguém agora. Abre bem os olhos. Olha bem no olho dele. E diga. Fica tranquilo. Você não está sozinho. Olha no olho dele e diga. A tua guerra é a minha guerra. O teu inimigo é o meu inimigo. A tua vitória é a minha vitória. Eu convido os derrotados. Para ficar calados. Os vencedores. Erguem a mão. Erguem a voz. A mão levantada por um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Adora. 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 Tem glória aqui. Tem. Só quem é de guerra. Só quem é. Vem. 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 Pega na mão do teu amigo. Pega. 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 Pega na mão. Pega na mão. Pega na mão. Pega. Pega na mão do teu amigo. Uh. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Sepulturas são fechadas Laço de morte são cortados No glória da igreja Tem livramento Tem livramento Tem 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 Escute Eu vou parar agora Dê um abraço em alguém E diga estamos juntos amigo Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Estamos juntos Amigos Pastora Gilene Que ora por nós Quando não aguentamos mais orar Mas escute Se assenta um pouquinho Eu já vou encerrar agora Agora É o último ponto É o último ponto Eu disse que falaria sobre três características Primeiro Um amigo que nos defende Segundo Primeiro Primeiro Um amigo que conhece o nosso futuro Segundo Um amigo que nos defende Terceiro E eu encerro E eu encerro Olha o que o Pedro faz Quem está ligado aqui Diz amém Amém Não vamos melhorar isso Diga amém Amém Olha para alguém Olha para alguém e fala Se anima amigo 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 Só quem está vivo Tira o pé do chão Vem 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 Ale para cá Senta um pouquinho Escute isso Ei 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 Olhe para cá Jesus era amigo do Pedro Sim ou não? Sim Mas o Pedro era amigo dele Jesus defendeu o Pedro do diabo Mas no Getsemane O Pedro lutou para defender Jesus Dos amigos de Judas Diga para alguém Amigo Um defende o outro É isso Rafael Agora olhe para cá Olhe para cá O Pedro sacou a espada E cortou a orelha de um homem Diga comigo Pedro Pedro Cometeu Um crime Minha perguntinha é básica O amigo deixou ele? Olha para alguém e diga Por que você deixa as pessoas Quando erram? Você nem consegue Perguntar não é? Talvez essa semana Você abandonou um amigo Essa semana Você abandonou uma amiga Aí ela caiu Aí ele errou Ele fracassou Aí ele caiu em adultério Aí ele caiu na prostituição Ele foi para o mundo Amigos Não abandonam o outro Amigos não largam o outro Agora olha o mais poderoso Olha o mais poderoso O Pedro cortou a orelha Sim ou não? Sim Ele cometeu dois erros gravíssimos Primeiro é um crime E segundo é um pecado Ele está condenado de todo jeito Jesus repreendeu ele Sim ou não? Sim Ficou só na repreensão? Jesus pegou a orelhinha No escuro Colou a orelhinha E deixou claro Disse amigo Só de glória se entender Conserta o erro dos outros Nós não precisamos de amigo Para ficar dizendo Que caímos Quando nós estamos caídos Porque nós sabemos Nós não precisamos de amigo Para mostrar que estamos errados apenas Nós precisamos de amigo Que chegue e diz Vamos consertar essa bagunça Vou falar mais Nem todos pegaram Vamos ficar de pé de novo amigo Você caiu? Caiu? Vamos ficar de pé juntos? Amigo igual Paulo O Êutico caiu E o Paulo disse Eu vou descer Mas você não vai ficar lá embaixo Eu vou descer Eu vou profetizar Para quem está ligado Vai ter troca de amigos No Whatsapp No Instagram Deus está mudando tudo O primeiro que acredita O primeiro que acredita Ergue as duas mãos Ergue a voz Pega Pega, 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 pega Estenda a tua mão Aberta assim Aberta assim Aberta assim Estenda as tuas mãos Deus vai colocar um presente Um presente na palma de tuas mãos Deus vai colocar um presente na palma de tuas mãos Para o teu amigo Para o teu amigo Olha pra alguém do teu lado e diga Esse presente não é pra mim Ele é pra você Ele é pra você Ele é pra você Repite e canta Pastor Carlos Tem glória aqui Mantenha a mão aberta Mantenha Deus vai colocar Brasas de fogo Na palma de tuas mãos Na palma de tuas mãos Deus vai colocar Deus vai colocar Deus vai colocar Vai colocar Eu vou dar lugar aqui, Joel Eu vou Eu vou entrar na marcha Ih, é como a sebe de catarras E quando você marcha Tem anjo subindo os borros Está buscando alguém lá no baile funk Está arrancando alguém do tráfico Está tirando alguém da vaga e sai Obras de feitiçaria Obras de feitiçaria São despedaçadas agora Tem anjos guerreando Tem, 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 tem Fecha a tua mão Fecha a tua mão Fecha a tua mão Fecha 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 Eu vou contar de um a três Sabe o que vai acontecer aqui, Filipe? Deus vai tomar todos os vasos Só vai ficar de fora Quem não é vaso Só quem não é Porque quem é Vai entrar, vai, vai Fecha tua mão Eu digo um Fecha tua mão, eu digo dois Dois e cinquenta Dois e sessenta Dois e setenta Dois e noventa e si Dois e noventa e nove Pastor Vitor Dutra Vem aqui meu filho, vem, vem Dois noventa e nove Vai ser agora, hein Olha pra quem tá do teu lado e diga Não se escandalize Não se escandalize Eu vou dar lugar Um, dois, três Pega na mão de alguém Pega, 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 P